Casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu três meses. Não podendo, porém, mais escondeu, tomou uma arca de jucos e abertumou com betulbe e pés, e pondo nela um menino, após um jucos à beira do rio. Quando Moisés nasceu, para o rei muito mal que governava o Egito, ele queria que todos os bebês homens fossem mortos, porque estava com medo de que quando os hebreus crescessem, com medo de uma revolta. Para não ver seu filho morto, já que Bede, a mãe de Moisés, colocou o filho em um pequeno cesto, e colocou na beira do rio, e a irmã vigiando. Quando a filha de Faraó estava tomando banho perto do rio, encontrou o bebê, teve dó, e resolveu cuidar dele. Ela não sabia, ela não podia amamentá-lo por agora, então estava à procura de uma mulher que pudesse. Aí a filha, a Miriam, soubendo disso, sem que a filha de Faraó soubesse, foi atrás da mãe, e a mãe cuidou do próprio filho. Sempre depois, sempre o Moisés, já uma criança grande, foi devolvido para a filha de Faraó, e deu este nome porque das águas havia sido tirado. Depois, muita coisa especial aconteceu na vida de Moisés, sendo ele já grande, e sabendo que não era filho da filha de Faraó. Certa vez, ele viu um egípcio bater no hebreu, ficou com raiva e matou o egípcio. Aí, com medo de Faraó querer matá-lo, fugiu para o deserto. Mas Deus já tinha preparado o destino de Moisés, e depois apareceu no Faraê e na sarça o dente. Mas Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque é um lugar que é santo. Deus conversou com Moisés só para ele voltar ao Egito, e convencer Faraó a libertar o povo de Israel. Como não era uma tarefa fácil, Deus deu a Moisés sinais de que ele não esperava só, e Deus seria doente. E seus sinais seriam para que o povo acreditasse nele. Isso depois de convencer Moisés, que acreditou que não seria capaz de fazer essa tal tarefa. Chegando a Faraó, Moisés começou seu trabalho, conforme Deus mandou. Moisés lançou sua vara ao chão, e ela comprou seu rumo de cobra. Então Faraó chamou seus feiticeiros, que fizeram mesmo. Porém, a cobra de Moisés evoluiu a cobra dos feiticeiros. Mas isso não convenceu Faraó, por não acreditar em Moisés, e mandou aumentar o castigo sobre o povo de Israel. Mais tarde, Moisés continua a sua tarefa, tentando convencer Faraó, e novamente usa os sinais dados por Deus. Mas dessa vez, nossa praga sobre o Egito, que aconteceu na seguinte ordem. Transformou as águas do Egito em sangue, encheu o Egito de irmãos, encheu o povo do Egito de piores, depois foi a praga das moscas, a praga das doenças dos animais dos egípcios, depois lançou o sarro e as coceias, que se tornaram ústeras sobre os egípcios. Ainda a praga de saraiva de fogo, que queimava tudo sobre o Egito, depois a praga dos gafanhotos, e ainda a praga da escuridão, que deixou os egípcios praticamente cegos por três dias. Só então, o coração de Faraó amoleceu, e deixou o povo de Israel partir. Mas Deus ainda deu outro castigo, a Faraó e seu povo, mesmo após deixá-lo partir. Vindo sobre o Egito a outra praga, a morte dos primogênitos, que eram os filhos homens mais velhos de cada família. Para comemorar esta vitória, Deus ordenou ao povo de Israel, que fez e feita uma festa em forma de culto de agradecimento, e deu esta festa no nome de Páscoa, que nada tem a ver com o coelho nos ovos de chocolate. Depois de tudo isso, o Faraó ainda não se rendeu, e perseguiu o povo de Israel, até cercá-los em frente ao mar vermelho. Então, mais uma vez, Deus agiu, abrindo o mar para seu povo passar, e fechando novamente, como o exército de Faraó, matando todos os seus soldados afogados. Moisés seguiu sua missão de levar o povo de Deus até a terra prometida, e muita coisa especial ainda aconteceu em sua história, como os dez fundamentos dados por Deus, a rocha que perteu água, o maná que caiu do céu e muito mais. Agora eu queria cantar, eu queria que os irmãos me ajudassem. Amém. Pois é, acasentava o rebanho do seu sogro, caminhando no deserto para o lado ocidental, quem sabe ele pensava no seu povo do Egito, e no Monte Oreb acontece o sobrenatural. Apareceu o ódio em uma chama, e o povo de uma faça, que a vida brilha, o povo não se consumirá, e Deus lhe advertiu, tira as sandálias dos seus pés, porque o cara é santo Moisés. meu Deus, meu Deus, eu vou falar, e não vou me rendê, a igreja clama por santidade outra vez, se uma volta fechar, outra Deus vai abrir, mas lembra do pacto que você fez. Onde a santálias dos seus pés, porque o cara é santo é, se conserte pode, ao primeiro amor, no Egito vai acontecer milagre, tudo é nato marcial, quando tem santidade. Ela não me chamar simão, só te batia. Amiga, eu vou adorar, eu vou adorar, só te batia. Amiga, eu vou adorar, só te batia. A vida do amor é doce Apareceu um anjo Ela chama de fogo Numa faça que anzia No corpo não se confia E Deus é divertido E a saudade dos seus pés Porque nunca é santo Pois é Meu Deus não vou falar E não vou me entender A igreja clama Por santidade outra vez Se uma porta fechar Outra não vai abrir Mas lembra do pádio Que você fez E a saudade dos seus pés Porque nunca é Quando é Se conserte Volte ao primeiro amor Do antigo pai É toda ser minha Mas o mundo é certo E passear Quando tem santidade Santidade Na vida do adorador 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 Santidade Não vou curtir A saudade da mentira A saudade da de pé A saudade da impureza Mas não é sério Não vou curtir A saudade da antigo pai É uma Ticora e meia As saudade da mentira Deus requece Santidade 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 O inferno tanto toma Por santidade Cantifica e pesca Oh, viva para mim Oh, viva para mim Santidade Na vida do adorador 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 Santidade E passura E a mão deleja Estou me andará E a santa E a santa E a santa E a santa Santidade Com certeza E forte É o primeiro amor Deus tem que a santidade Santidade E a santa E a santa E a santa